Oi, meu nome é Pedro Júnior, aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia, mais uma vez aqui para mais um vídeo pedindo você para se inscrever no canal, ok? Faça parte da família Nutrição, Alimentos e Cia e vamos aprender sobre vários assuntos relacionados à saúde, nutrição, alimentos e companhia. Tudo que diz respeito a isso a gente fala aqui no canal, levando informação para você, tá ok? E agora que entre a nova vinheta do canal! Bom pessoal, hoje eu quero falar para vocês provavelmente algo que ninguém ainda falou e explicou a respeito sobre a dieta cetogênica. A dieta cetogênica ela tem estado aí bem no up das paradas dos noticiários, principalmente internacionais. E hoje eu vou mostrar para você uma forma muito simples de você fazer a divisão dos macronutrientes. Você sabe que geralmente uma dieta cetogênica tradicional, ela é 70% gordura, 20% proteína em média e 10% carboidrato. Isso aí pode variar, por exemplo, se for para fins de saúde, caso de epilepsia, você fica com cerca de 80% gordura, 15% proteína e somente 5% de carboidrato, ok? Mas eu vou fazer o padrão tradicional, 70, 20 e 10. Então vamos lá, como fazer a divisão dos macronutrientes sem, por exemplo, você pegar lá 2.000 calorias, 70% vai dar 1.400 e tal e fazer essa matemática toda. Bom, provavelmente você deve saber mais ou menos em média aí quais são as calorias, na verdade caloria não, quais são os macronutrientes nos alimentos. Gordura, proteína e carboidrato. Tendo isso mais ou menos em mente, porque quem segue esse tipo de alimentação geralmente sabe isso daí. Você sabe, por exemplo, que a proteína, ou seja, a carne na verdade, todas as carnes elas seguem quase que o mesmo padrão, 100 gramas de carne, mais ou menos, em média, 25 gramas de proteína, tá ok? Isso aí para todas as carnes, ok? Os ovos, por exemplo, cada ovo é fácil de decorar, você tem 6 gramas de proteína e também 6 de gordura. Ovos, queijo, tem a mesma quantidade de gordura e proteína, isso em média, tá? Tem muitas tabelas que vareiam muito isso daí também, tá? Então eu vou te ensinar agora uma forma muito prática de você fazer o balanço 70, 20, 10% dieta cetogênica. Vamos lá! Primeiro nós vamos pegar por base, digamos que aí 100 gramas de carne, 25 gramas de proteína, tá? Se a carne for gordurosa, aí você já tem que ver a gordura da carne, mas geralmente as carnes que a gente está comprando estão muito magras, tá? Então se você tem 25 gramas de proteína em uma carne, por exemplo, igual peito de frango, tem quase nada de gordura, tem 6 gramas de gordura, só no máximo 7. Então vamos fazer por base nesses 25 gramas de proteína. Você vai pegar por base a proteína para você fazer o balanceamento da gordura depois e também do carboidrato. Coloque em mente, preste atenção, você tem aí 25 gramas de proteína. Como é que você vai fazer para acertar a gordura em cima de 25 gramas de proteína? Eu tenho aqui um pedacinho de gordura, olha, que é um tocinho aqui, que eu vou fazer o meu torresmo, tá? Daqui a pouco. Se você tem 25 gramas de proteína, você precisa multiplicar 25 vezes 1.5. Aí você vai chegar a gordura que você precisa para balancear nos 70, 20, 10. Vamos lá. Se você tem 25 gramas de proteína, você vai multiplicar por 1.5. 25 vezes 1.5 dá 37.5. Então para fazer esse balanço certinho aí, você precisa de 37 gramas e 1.5 de gordura para balancear com 25 gramas de proteína. Muito fácil, né? Muito simples. E você precisa de 1.5 de carboidrato. Ou seja, metade da proteína, carboidrato. Como que ficaria isso? Se você tem 25 gramas de proteína, que você tomou por base, você vai quebrar ela no meio e vai ficar 12.5. Então você precisa de 12 gramas e 1.5 de carboidrato. Aí você vai fazer o balanço total. Aí você vai ter 70, 20, 10. Muito prático, muito prático. Vamos para o caso dos ovos, só para você ter uma noção. Olha aqui, eu tenho ovos. Ovos é gordura e proteína a mesma quantidade. Cada um desses tem 6, então na minha mão aqui eu tenho 12, ok? 12 gramas de gordura, presta atenção, e 12 gramas de proteína. Eu pego por base a proteína, 12. Então no caso, eu teria que colocar aqui mais 6 gramas de gordura. 12 gramas eu já tenho, tá? Porque 12 gramas de gordura eu já tenho, então eu preciso acrescentar a metade, que é mais 6. Então eu vou ter que pôr mais 6 gramas de gordura aqui para balancear. E ao mesmo tempo eu vou ter que arrumar uma... Vou ter que arrumar um alimento que tenha 6 gramas de carboidrato. Que pode ser, por exemplo, aqui cenoura. Cenoura, 100 gramas de cenoura tem mais ou menos isso. Entendeu? Então fica muito fácil, é só você lembrar aí. Os alimentos base da nossa dieta é muito simples. São carnes, ovos, tá? As gorduras, que pode ser os óleos e tudo isso. Você pode contrabalancear, por exemplo, você pode contrabalancear com óleo de coco, você pode contrabalancear isso aí com azeite de oliva, você pode usar banho de porco, você pode usar qualquer gordura que dê certo aí para você, menos os óleos vegetais, é claro, né? Os óleos vegetais hidrogenados não são aconselhados. Mas é muito simples. Se você tem 30 gramas de proteína no seu prato, você vai precisar de mais... Você vai multiplicar isso por 1,5, que chega a 45 gramas de gordura. 30 gramas de proteína, 45 gramas de gordura e 15 gramas de carboidrato. É muito simples. Você multiplica a proteína por 1,5, 1,5, e divide a proteína por 2. Pronto, acabou. 70, 20, 10. Muito prático, muito simples. Talvez você não precise aí nem de Fat Secret, desses aplicativos aí que vai mostrar para você a quantidade de macronutrientes. Ah, mas e as verduras e os legumes? Sinceramente, verduras e legumes é muito... Você não consegue ultrapassar a quantidade de carboidratos comendo verduras e legumes, porque você teria que comer cerca de 600 a 700 gramas de verduras e legumes todo santo dia para você chegar no patamar. Você não chega a ultrapassar com isso, tá? Então é isso aí, galera. Ontem, nos comentários do vídeo que eu fiz, alguém me perguntou lá o que é trofoterapia. Trofoterapia é uma disciplina do curso de naturopatia, tá? Se você quiser fazer o seu curso, eu aconselho que você faça o seu curso, porque é o melhor plano de saúde que você pode fazer, não só para você, mas para toda a sua família, para os seus conhecidos, seus parentes, e ainda de quebra ser um profissional da saúde e trabalhar com isso, ok? Mas trofoterapia é o estudo dos alimentos. Todos os alimentos e as vitaminas e os nutrientes que tem nesses alimentos é estudado na disciplina de trofoterapia. É mais ou menos meio parecido aí com a nutrição, essa disciplina, tá? Porque fala a respeito dos alimentos. Agora, a nutrição, ela se importa muito com a questão calórica dos alimentos, essa coisa toda. Mas é isso aí. Em termos simples, trofoterapia, disciplina do curso de naturopatia, que você pode estar fazendo, e que diz respeito aos alimentos e aos poderes da sua alimentação na questão de cura e prevenção de doenças. Hipócrates já dizia isso há muitos milênios atrás. Que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Obrigado aí aos professores de português que vivem me corrigindo aí no YouTube. Valeu, galera! Até o nosso próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho